Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um jogo para o canal Love Balls, o jogo das bolinhas. Está pedindo para desenhar uma linha. Ah, tem que fazer as bolas se encontrarem. Roda da sorte. Vamos ganhar alguma moeda aqui. Mais 300. Próximo. Então, deixa eu ver como é que funciona aqui. Ah, tá. Ah, lá em cima ficou segurando. A gente tem que pensar um pouco aqui. Ah, lá em cima está falando que quanto menos tinta eu gastar, mais estrelas eu vou conseguir. Próximo. Aqui, eu acho que se fizer... Espera aí. Deixa eu fazer um... Redondão aqui. Por enquanto está indo. Será que ela vai cair aqui? Deixa eu fazer um negócio aqui. Para empurrar ela. Dá para mexer tanto nele quanto nela. Aqui ele vai cair, ela vai cair. Só vou parar aqui. Ai. Eu ia fazer parar, mas... É, parou, né? Não era isso que eu tinha pensado. Aqui eu vou fazer um... Para eles se juntarem aqui. Foi. E aqui, hein? Aqui acho que se eu jogar um dos dois para o lado, acho que vai, né? Ih, mas não. Então, um pouquinho. Ah, dá para fazer depois também. Deu certo, hein? Aqui, acho que tem que... Ah, fazer igual o do começo do jogo. Lá em cima segurou. Aqui eu tenho que fazer ela cair para o lado. Deu. Ah, não. Aí, ó. Falei antes do tempo. Eu acabei separando os dois. E agora, hein? Agora deu. Próximo... Ué. Ah, aqui é só derrubar ele, né? Foi, volta lá nela. Próximo. Aqui vamos segurar os dois para eles não caírem. Próximo. Aqui vamos segurar. Próximo. Aqui acho que tem que fazer uma ponte, né? Próximo. Próximo. Essa curva. E agora vai? Foi. Hum... Daqui, aqui. Não sem querer. Mas foi. Próximo. Próximo. Deu. Próximo. Próximo. Aqui se eu não fizer nada, será que eles vão cair para os lados? Deixa eu testar. Próximo. É, foram para dentro. Próximo. 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 Ah, é assim. Vai e volta. Foi. Ah, isso tem que fazer segurar aqui de algum jeito, né? Oi. Próximo. Próximo. Ah, tá. O que tem que fazer aqui? Ah, pum. Vamos tentar fazer o mais rápido que der. Esse aqui eu tenho que segurar ele. Ixi. Será que ela pula direto? Vamos ver. Não. Curto. Ai. Morri. Oh, peraí. Vamos ver. Eu vou fazer daqui, ó. Direto até aqui. Deu certo. Gastei mais tinta. Ah, não. Não consegui três estrelas. E agora, hein? Vou tentar fazer um negócio aqui. E um negócio aqui. Mais ou menos, mas o importante é dar certo, né? Vamos tentar fazer assim. Deu. Aqui. Eu vou segurar aqui e fazer isso. Aqui complicou, hein? Acho que eu vou fazer só um tequinho pra ele descer. Um tequinho pra ela descer também. Aí ele se encontra lá embaixo. Pessoal, não se esqueça de deixar os likes aí. Quem não for inscrito, se inscreva. Os jogos que a gente vai jogando, se vocês querem continuação... Ah, não deu certo. Achei que ia cair pra cá. Coloca nos comentários aí pra gente continuar. Porque tem jogos que são legais, que valem a pena, né? E continuar. Agora foi. Jogos que cada vez vão ficando mais difíceis. Ela vai cair pro lado esquerdo. Aí bate e volta pra lá. Olha! Desafio. Mas não sei pra onde que ela vai. Deixa eu ver aqui. Não dá pra desenhar pro lado de cá. Ixi, ela vai cair. O ventilador vai soltar pra lá. Deixa eu ver pra onde que ele cai. Olha! Ixi. Difícil isso aqui, hein? O que que esse negócio rosa será, hein? Nossa, eu posso desenhar o quanto eu quiser, mas... Tá dando certo, não. Pedi dica, pessoal. Porque esse aqui... Olha o que que eu tinha que fazer. Mas eu acho que eu não desenhei certo, né? Ah, ele cai de lá... Três. Nossa! Eu não ia imaginar que teletransportava a bolinha de baixo pra cima. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.